Modelo de relacionamento cíclico na noção de valor As organizações têm três elementos básicos que compõem as organizações pessoas, processos e tecnologia da informação Os quais constituem dinâmica dos ciclos organizacionais Pessoas, esse elemento inicia o seu ciclo ao entrar na empresa Logo entra em contato com tecnologia da informação ao se envolver totalmente Se integrar na dinâmica pessoal do processo TI E atinge o ápice ao dominar o processo operacional Porém, precisa atualizar para não se depreciar O processo do elemento inicia o ciclo criado na empresa Logo agora, o operacional das pessoas geralmente suportam a TI E atinge o seu ápice a matrici, porém, precisa ser renovado para não se depreciar Tem o elemento que inicia o ciclo não ser adquirido e implantado na empresa Logo autorizado por pessoas aplicadas no processo e atinge o seu ápice e atinge o seu desempenho Podem precisar ser renovado para não ficar obsoleto Muitas interações dinâmicas com muitos fatores determinantes influenciadores conforme a figura A sintegência dos três elementos fornece a atingir a necessidade dos clientes ao criar um valor do negócio conforme a sua figura É muito incrível entre qualquer um desses três elementos Compromete o valor do ponto final Taro, prazo, etc Destacando alguns fatores que causam esse inquilíbrio entre as pessoas do processo TI Pessoas sem capacidade de conhecimento Desorientadas com visões sistemáticas do processo Sem motivação, acomodadas, sem senso de propriedade Processos desorientadas com falta de documentação, arcaico, desanimantes, complexos, incompatíveis TI, imaturas, ultrapassadas, desalinhadas, ansiosas Esses termos gerados em perda de valor do custo de organização Desnecessário o valor do bem ou se está cumprido na finalidade No custo está mais caro ou mais barato Em relação às pessoas do processo TI Cabe lembrar que as três elementos realistas foram um negócio Para melhorar o processo de novos De novos o que? De novos negócios existentes É preciso conhecer o objetivo do negócio E os resultados esperados Esses foram os fatores críticos do processo O processo que é a ligação do plano estratégico do negócio Tem razão para existirem